Prodígio Pra sua calça desordem Produto derivado aqui do geto, gangue, coli Se falviro aqui se jogue no fog do holopode Sagote, onda pilote Atrás do seu bebop Eu não voltei pra cadência é o jogo Minha rima é no ataque, por aqui só mais um louco Vou botar a bola pra frente e pedalar em cima dos homens Mostrar que de onde eu vi não é tudo que você causou Porque seu couro come, seu predador que tem fome Se cê é homem não some, cê quer pancada e não come Cansado de ser o rimado underground Olha só, eu vim pra arrebento até o último round É, e não pra brincar, como criança em pre-croute E no rolê com meu borde, de ver meu som no seu alt Maloqueiro ligeiro e não um saco de vacilo Minha rima é bem afinada, por uma voz eu já diversilo Meu rap tem release, é quem se arrisca da palpite Escreve certo e liga próteses de lutar só no grafite No jet, clique, clack, branco ou black, identifique No pique de queira seu meet, de quem ri, virão no beat No limite, vai pra grupo, atitude, erro e tudo Jogar do outro lado é considerado um intruso O personagem flágio, constância é detustágio Afeta os seus tanônios, sempre ligeiro com a mentiragem Cê peraça, tira, saca, só dona ativa Voltei pra rua, tá, você meu som é fita Tô com barro, tá rimar, se te te dizem blá 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 Tá com medo que é feio, tá no jogo é pra jogar Cê peraça, tira, saca, só dona ativa Voltei pra rua, tá, você meu som é fita Tô com barro, tá rimar, se te te dizem blá 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 Tá com medo que é feio, tá no jogo é pra jogar Meidei, meidei, voltei, a rua sei Ganeto, papel na mão, rimei Aprete o play, DJ, cê não chapou, eu chapei Minha vida, eu tracei, no traço do spray Traíra que eu risquei, vários picos prolei Bonnet no rato, skate no pé, eu morro em mão Mandei, vários maluques eu sei A mente é livre, estilo hip, não tem nenhum Mano chique, sem sapato de grife Sem rabiário whisky, faça a minha na vontade Rap de primeira classe, jogador do 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 passe Knockout, um choque de bilfantes Que derruba pro caronte, quando eleito Romba os montes, fico ligeiro, estilo monge Sem um qualquer no bolso, nem dólar na cueca Parece até sátira, sádica Vivei fazendo mágica, sumiu minha cesta básica A visão estática, só notícia bombástica E nem botei na prática, minha música não é clássica Somo no minha caixa, estilo matemática Minha tática não é descartável E como garrafa plástica Começa, as muláticas, enfia mais Rever a sátira, saca sua planativa Voltei pra rua, tá? Pra você ver o som é brincar No seu lado, tá rimar, se te te dizem Blá, 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 tá com medo Porque veio, todo jogo é pra jogar Rever a sátira, saca sua planativa Voltei pra rua, tá? Pra você ver o som é brincar No seu lado, tá rimar, se te te dizem Blá, 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 tá com medo Porque veio, todo jogo é pra jogar Conte o fogo e estouro, como no Big Bang Espalhando epidemia mais Os virus da gang, sem pano de ninguém Imunidade zero Zipar quando eu nasci, eu nem tomei lente materno Minha vida é um lag, escolho o caminho que segue Eu faço a minha sem black Como os um bicho peg, um rap como os bad pack Vou te deixar de bileque Como um virus na web Não se apresse, é, não a minha derrota Tá na moda de comigo, mas que os fardados da rota Está ligeiro é a cota Não sou desbocado do mundo, nem peito de ferro como Robocop Mas na vida eu sou que resisti no Don Quijote Invado o seu sistema, estilo um hacker no laptop E meu conhecimento, como se brincasse de um stop Te deixo confuso, mais que baseado de um sublog Um charpe no seu queijo, e o risco do baulogue Não sou nenhum proeta, se espira em rosas e galcenas Meu vinho é pra balar como avião nas torres gêmeas Não tô aqui pra escladecer e sim, pra confundir Pensamento descartável como mod, desabsorve Um papo aqui é reto, não faz curva ou não manifesto Protesto indiscreto, meus maneiros é que não certo Deveira se atira saca só, Laura Antemka Voltei pra rua 50% O meu gator vai vibrar, cê te dizem com a palavra O mesmo do que veio dando o jogo é pra jogar Deveira se atira saca só, embora natemka Voltei pra rua 60% O meu gator vai vibrar, cê te dizem com a palavra O mesmo do que veio dando jogo é pra jogar Prod rela 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 Doutem todo É tudo nosso Tá gelado Se chora